Bom, vamos falar agora do Clube do Remo, que completou nessa semana 102 anos de vida, só que está na terceira divisão do futebol brasileiro, com dificuldades financeiras, que fizeram até o estádio da equipe fechar. Tudo ia muito mal, gente, até que um grupo de torcedores, olha só, se reuniu para ajudar o clube a se reerguer. Parece que deu certo, vamos ver? Eles são torcedores do Clube do Remo, conhecidos também como Azulinos. A última grande conquista desses torcedores foi reabrir o estádio Evandro Almeida, o baenão, que passou cinco anos fechado para reformas. As obras começaram, mas pararam por falta de recursos. Foi aí que eles, os torcedores, entraram em cena. Algumas partes das arquibancadas foi a torcida remoçada, que ajudou a pintar cadeira, um vidro do alambrado. Pois é, com recursos próprios ou doados, um grupo de mais ou menos 30 torcedores se manteve à frente do projeto Retorno do Rei, que trabalhava pela volta do leão para casa. Eu vinha para cá praticamente semana toda, desde seis horas até às dezoito horas da tarde. Ia para casa só para dormir. André faz parte da atual diretoria do clube, que assumiu o Remo em novembro do ano passado. Mas ele já testemunhava e fazia parte desse esforço muito antes de virar diretor. Compreendo moedinha e moedinha, com a ajuda de saco de cimento que os torcedores trouxeram aqui no baenão. Em festa eles faziam aqui o nosso bar aqui embaixo, vinha a torcida trazendo saco de cimento. Dedicação vista em cada cantinho reformado. Dos portões de acesso, as arquibancadas. Do alojamento ao gramado de jogo. Quando nós começamos o projeto, o baenão estava em ruínas. E nós chegarmos aqui e ver e termos a visão de todas as arquibancadas cheias. Mais de 13 mil pessoas aqui gritando, fazendo festa, mais de 48 horas de festa. É muito emocionante. Eu vendo a cena dos torcedores chorando e aquelas lágrimas escorrendo. Eu conseguia entender, a gente conseguia entender o que aquilo representava. O baenão é um estádio centenário e até certo ponto bastante simples, com capacidade para pouco mais de 13 mil espectadores. 102 anos de uma história cheia de tradições. A maioria delas passadas de geração em geração. Paulo Vitor é um bom exemplo. Com pouco mais de seis meses de vida, o jovem de sangue azulino começou a frequentar o estádio, ainda no colo do pai, o Moacir. Uma tradição que aprendeu com o seu Ildefonso, o patriarca remista, que chegou na capital lá na década de 1950 com uma prioridade. A primeira coisa que ele fez foi ser sócio para depois ver casa para morar. E a reabertura do estádio trouxe de volta lembranças de muito tempo. Da mesma forma que para mim foi como voltar a ser criança, como relembrar da minha infância aqui. Lembrar de todos os momentos bons que eu vivi aqui do lado dele. Com certeza para ele foi da mesma forma. Relembrar dos momentos que ele viveu com o meu avô e de que ele viveu também aqui comigo. Dentro de campo, os jogadores também foram contagiados. A gente sabe que isso aqui vai ser um caldeirão sempre. E quem sabe, com muito trabalho, esforço, humildade, 2020 aqui a gente possa estar fazendo jogos para a Série B, com o estádio lotado e dando alegria para o torcedor. Apesar do estádio liberado, ainda existem muitos projetos para Casa Azulina. A prioridade é reativar o sistema de iluminação para que receba partidas noturnas. Essa torcida que ajudou a gente, o pessoal do Retorno do Rei, estão com a gente dentro aqui do Bainão e vão continuar ajudando a gente ainda. Uma parceria que deu certo, que pode servir de exemplo para outras torcidas dispostas a ajudar os clubes. Possam ter o Remo como exemplo, ter a torcida do Remo como exemplo e que possam resgatar também os seus clubes, que não deixem o amor pelo futebol, pelos esportes, não deixem morrer jamais. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.